Vim aqui pra ver você Vim pedir o seu amor Vim depressa, vim correndo A saudade me mandou Eu andava tão sozinho Não sabia o que fazer E a saudade me dizendo Que era falta de você E agora aqui estou A terminar com a solidão A saudade me mandou E entregar meu coração Nos caminhos onde andei Procurei um outro amor Tentei esquecer você Meu bem, a saudade não deixou E agora aqui estou Pra terminar com a solidão A saudade me mandou E entregar meu coração Vim aqui pra ver você Vim pedir o seu amor Vim depressa, vim correndo Meu bem, a saudade me mandou E agora aqui estou Eu perciparo E agora aqui estou Et eu por acerto Obrigado.